É hora de Germany Audi, é hora de você realizar o seu sonho, não importa o modelo Audi, você vai encontrar um belo de um showroom, tem todos os modelos, inclusive a linha A3 nacional e os importados em edições especiais. Todos a pronta entrega, o melhor preço do Brasil, antes de qualquer consulta, você pega, venha direto na Audi Germany, porque o melhor preço que está aqui é importado ou nacional, o melhor preço, eu garanto, esqueça de ficar procurando por aí, porque quem vende mais vai fazer o melhor preço, é aqui que você vai comprar o seu importado. Só para você sentir, olha, S3, TT conversível, TT e aqui o S4, maravilhoso, super esportivo, agora do outro lado, que nem nesse meio aí que você está vendo um monte de carro, aqui é o estacionamento da Germany, pode estar frio, chovendo, sol, você pode estar com o seu nenenzinho, pare aqui dentro que você vai fazer negócio ao lado do seu carro. E aí você vai negociar, porque o seu sonho você realiza aqui, você vai colocar um modelo Audi na sua garagem com diversos planos de pagamento, venha estudar, traga seu carro porque você aceita na troca, não aceita? Porque eles pagam o melhor preço e o importante da Germany é assim, de repente você estava aí no Morumbi, que é um pouquinho distante aqui do Tatuapé, não tem problema, eu vou vender um carro para você, quando você comprar o carro, vou mandar fazer revisão do seu carro, eu mando buscar, mando entregar sem custo nenhum e o meu vendedor vai até você fazer o negócio. Então, você quer o carro, gostou da Hold, gostou do A6, mande um vendedor que nós vamos até você. Essa marca você coloca na sua garagem, em zero quilômetro ou também em seminovos, você vai encontrar, claro, o atendimento Germany Audi, agora vamos para seminovos? Seminovos, mais novos em São Paulo. É isso aí. E seminovos que você escolhe à vontade, são mais de 80 carros aí? Mais de 80, você pode ver, tem o Senic, tem o A6, tem o STT 225 HP, 2 mil maravilhoso, cheirando novo, carro com farol de xenon, 6 marcha, maravilhoso para você. Tem A4, tem BMW, pensa num carro, tem aqui na Germany. Aí você fala, nossa, mas só tem carrão aí, tem todo tipo de carro, você vai encontrar Honda, vai encontrar Citroën, vai encontrar Audi A3, vai encontrar Strath. E todo dia, todo dia entra carro novo, porque as pessoas vão trocando pelo zero quilômetro. Vai entrando carro novo, tem Vectra, eu tenho esse A4 2001 com 2.600 quilômetros. Aqui, ó, esse prato aqui, vamos lá. Aqui, ele é 2001, ele é 2.600 quilômetros. Se a pessoa comprou, a família era muito grande, pegou e trocou por um Audi A6. O carro é zero quilômetro, tá aqui esperando você. Bom, perfeito. Agora, você quer uma super oferta? Vamos fazer a oferta da semana, vem cá. Corre pra cá que eu vou te mostrar. Ó, Blazer tem essa daqui, tem essa aqui atrás, tem uma Explorer. Mas eu quero falar dessa branca aqui, ó, que é uma Executive. Executive 98, novinha por 33,5. Completa. Completa. Boa, aí tem muito mais, hein? Se você tá querendo comprar um carro, você vai conhecer aqui. Tá falando aqui pra mim que dá pra melhorar. Você vindo aqui, falando que viu o Shopping Tour 32,800. Então volta, volta que nós estamos negociando. Agora você vai fazer 30 e quanto você falou? 32.800. Pra fechar negócio, 32,500. Não, acho que 32,800 já é um preço bom. O preço de mercado é 36 mil reais. E você não vai ficar só nesse carro. Tem Golf, tem Classe A, tem outra Senic 99, tem Senic 2001. Pensa num carro agora, tem na Germany. Por quê? Quem vende mais carro zero quilômetro vai vender mais Seminovo. No Tatuapé? Rua Azevedo Soares, número 1.040. É super fácil de chegar. Qualquer dúvida, liga pro telefone 61918. Pergunta pro vendedor. E não pode esquecer de trazer o talão de cheque. O melhor negócio de São Paulo tá aqui no Tatuapé. Germany.